Vocês vão amar! Eu tô tão empolgada! Eu sou a luz na escuridão, seu guia e seu clarão, faça um pedido com convicção, que venha do coração. Ao meu redor, sempre a brilhar, estrelas tão ínfimas pairando, brilhando em vão, com todo o brilho. Nunca mais forte que eu sou, luz que seduz e cativa, eu sou a verdadeira lenda viva, aposto que eu vou te deixar chocada, eu sou ultra-iluminada. Essa é a lunária, ferro-calendária, olhem todos pra mim, eu sou simplesmente extraordinária. Meu brilho cósmico te seduz, e a noite ganha luz. A Via Láctea me vê brilhar, só resta me invejar. Eu vivo a iluminar, sou espetacular. Não tinha nada por aqui, quando eu cheguei, eu só queria chorar, me acabei. Jande me deu a poção, e a escuridão, virou esse lindo coral, e eu brilhei. Sou luz que seduz e cativa, eu sou a verdadeira lenda viva, aposto que eu vou te deixar chocada, eu sou iluminada. Certo pra medalha, olhem todos pra mim, eu sou simplesmente extraordinária.